E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Infelizmente eu vou ter que quebrar mais um paradigma aqui do Japão. Por que que eu falo isso? Cansei de ler nos comentários. Ah, japonês, você fala que não tem muito emprego, que não sei o que. Mas tem tanto emprego com o salário bom apresentando nas mídias brasileiras. Nossa, tem bastante emprego pagando bem. E aí? E aí é o que eu falo pra você. Você acha que essa realidade que estão apresentando é aquilo tudo que estão realmente apresentando? Por que que eu falo isso? Domingo havia saído uma matéria, essa matéria eu não gravei, tá? Sobre uma reunião que foi feita, sobre os estrangeiros. Mas isso não era, como é que se fala assim, a agência do governo. A agência, como é que eu falo assim, não governamentais, tá? Aí agora saiu uma outra atualização sobre isso. E essa eu quero gravar pra você. Por quê? O que tá sendo falado aqui nessa matéria, bate muito, mas muito, com a realidade de agências empreiteiras aqui do Japão. Pra nós, brasileiros, tá? Só que a matéria, ela fala em si de trabalhadores estrangeiros. Então, fala de estagiários técnicos, estudantes, etc. Mas engloba, basicamente, empreiteiras. O que que é? Então, presta bem atenção nessa matéria aqui, tá? Pra você não ficar achando que o Japão, como é que eu falo assim, tá as mil maravilhas. Aquilo que eu já falei, não sou hipócrita. Eu amo morar no Japão. Mas aqui tem os seus problemas também. Existem os seus problemas. Ela não tá isenta de problemas igual os outros lugares. Só que aquela velha história. Enquanto tem algumas pessoas, no caso assim, que puxam assadinho para o seu comércio. Igual, por exemplo. Agências. A agência, ela nunca vai falar que ela tá sem emprego, que o emprego que ela tá oferecendo é ruim. Mas quando chega aqui, a pessoa vê, ela vai constatar a real da coisa ali. Por que que eu falo isso? O agenciador que está agenciando as pessoas no Brasil, ele não veio trabalhar aqui no Japão, entre aspas, tá? Naquela agência, naquele emprego. Se a pessoa que anunciou o emprego tivesse vindo trabalhar naquela fábrica, passado pelo menos seis meses, e falaram assim, depois que ela passou seis meses, não, esse ambiente de trabalho é bom. Eu posso falar que ele é bom. Mas não. Então é aquela velha história. A pessoa tá vendendo o seu peixe. É injusto isso? Não. Não é injusto. Mas é aquela velha história. Acredite quem quiser. E eu sempre aviso aqui no canal. Entre nos grupos do Facebook da vida, dos Instagram da vida, dos Telegram, dos WhatsApp da vida, e pergunte para as pessoas, como é que é tal empreiteira, como é que é tal ambiente de trabalho em tal fábrica, como é que é tal fábrica, como é que a coisa funciona. Porque depois que vem financiado para cá, não tem chora-me-dói. É a mesma coisa. Depois que você muda de emprego aqui dentro do Japão mesmo, de um local, de um estado para o outro, não tem volta. Você que vai ter que aguentar aquilo ali um certo tempo, se você não tiver grana para mudar. E nisso você vai passar por certos sofrimentos. E certos sofrimentos podem ser desnecessários se você tomar certas medidas. Por isso que gasta pelo menos dois minutos do seu dia, digita lá no grupo do Facebook, como é que é tal local, como é que é tal empresa. Ela paga bem, ela paga direito, tem assistência, tem isso, tem aquilo. Por quê? Depois que você cai na mão daquela empreiteira, daquela empresa, meu, acabou. Aí depois as pessoas saem falando mal das empresas. Mas é aquela velha história. As medidas que ela poderia ter feito para se proteger, elas não fizeram. Deixaram, como é que se fala assim, a cargo de Deus. Só que já deu para você sacar muita coisa, né? Então, tem que se tomar cuidado, tá? Mas chega de enrolar japonês, vamos lá na matéria. Olha só. A Agência de Cooperação Internacional do Japão, afiliada ao governo, juntou-se a especialistas jurídicos e empresas líderes para criar formas de ajudar a resolver questões sociais e trabalhistas. Que levaram incontáveis trabalhadores migrantes ao desespero, disseram as fontes. O Japão tem sido tornado cada vez mais dependente de trabalhadores não qualificados de países da Ásia, para preencher uma lacuna de trabalho crônica desencadeada por sua sociedade que envelhece rapidamente e taxas de natalidade cada vez menores. Isso deu origem a todos os tipos de questões, bem como as críticas de que o Japão está explorando os trabalhadores migrantes como uma fonte de mão de obra barata. Bom, isso é fato, tá? Já cansei de provar por A mais B aqui para quem acompanha o canal. Por isso que eu peço. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para você receber as matérias aqui do canal que tem acontecido aqui no Japão, que eu trago para você, tá? Para você já ficar ciente da realidade, tá? Para sair daquela história utópica. Nossa, como o lugar está próspero. Então, tome cuidado, tá? Não estou falando que o Japão está ruim das pernas, mas também não estou falando que o Japão está lá. Como é que se fala assim? Aquela brastempe toda. Tá, então tem que se tomar cuidado. Em outubro de 2020, um recorde de 1,72 milhão de estrangeiros trabalhavam no Japão, de acordo com os dados do governo. Estagiários técnicos estrangeiros, que representavam cerca de 400 mil no total, você vê só estagiários técnicos, 400 mil de 1,72 milhões de pessoas, costumam ser forçados a trabalhar em condições terríveis depois que chegam ao Japão com enormes empréstimos contraídos para financiar suas viagens e despesas. Isso parece muito com o quê? Sim, a realidade do Brasil. Porque as pessoas vêm para cá contraídas com um enorme, como é que se fala assim? Empréstimos, porque é o financiamento que você tem que pagar. E dependendo da situação da pessoa que quando cai aqui para trabalhar, não é lá essas coisas. Tá, vou falar a verdade. Tem pessoas que caem em locais muito bacanas, mas tem pessoas que caem nos locais muito ó... Tá, por que que eu falo isso? Às vezes a pessoa, ela faz o contrato para algum... Alguma empresa, tá, falando... Ah, você vai trabalhar em tal local, assim, 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 assado. Só que quando chega aqui, ela não vai para aquele local. Isso acontece, tá, não é em todos os casos. Em alguns casos acontece. Por quê? A empreiteira fala, ah, sua vaga já preencheu, que não sei o quê, parará, tá. Aí te joga para outro local. E nisso, você já sabe o que pode acontecer. Tá, isso acontece? Acontece. Por isso que eu sempre peço para as pessoas, tá, quando elas vêm me perguntar, falam assim, você vai assinar um contrato? Leia totalmente o contrato. Veja o que tem de cláusula para a sua defesa também. Porque se acontecer alguma coisa, tá, você tem respaldo. Porque se você quiser processar a empresa, se você não tiver um respaldo, não tiver um contrato falando ali, você se lascou. Então, antes de assinar qualquer contrato, leia. Leia essa miséria desse contrato, tá. Veja as cláusulas que estão lá. Porque depois que aconteceu, não adianta chorar. Tá, mas continua. Alguns funcionários inescrupulosos retém salários e não pagam o valor prometido, nem mesmo as horas extras. Isso que parece com muita realidade. Minha, sua, que acontece aqui no Japão, tá. Não estou falando que está acontecendo com você diretamente, mas muitas pessoas passam isso. Muitos brasileiros já passaram isso. E muitos brasileiros têm passado isso até hoje. Você pode ver nos grupos de Facebook, as pessoas reclamando, ah, a empreiteira não pagou, fulano de tal não pagou, tá. Ou está retendo o salário. E a mesma coisa. Não tem diferença com o estagiário técnico ou outras pessoas da Ásia. Estamos todos numa realidade só. Então, meu, prestar atenção, né. Metade dos trabalhadores estrangeiros são contratados por empresas de pequeno e médio suporte com menos de 100 funcionários. Muitas dessas empresas são subcontratadas de grandes empresas. O que é isso? Empreiteira. Já deu pra você sacar, né. O programa do governo tem como objetivo ostensivo de ensinar habilidades aos trabalhadores migrantes que eles podem levar de volta para os seus países de origem para que possam estabelecer um meio de vida. Sim, no caso dos estagiários técnicos, tá. Segundo o mecanismo previsto, as queixas dos trabalhadores estrangeiros sobre o pagamento e as condições de trabalho serão comunicadas aos seus empregadores sem revelar a identidade de quem fez a reclamação. O objetivo é alertar os empregadores sobre os problemas potenciais em um estágio inicial. É aquela bela história aí. que se isso realmente acontecer, vai, ó, em muita empreiteira, tá. Mas, continuando, os trabalhadores que procuram ajuda obterão o apoio de que precisam e acesso de conselhamento jurídico. Só que tem que tomar cuidado, tá, porque já houve relatos de pessoas que fizeram isso e elas foram demitidas da empresa depois. Depois de um certo tempo. Na hora ali, dependendo, não. Mas depois de um certo tempo elas são demitidas, tá. Então tem que realmente tomar cuidado. O conceito foi proposto pela Plataforma Japonesa de Trabalhadores Migrantes para uma sociedade responsável e inclusiva, tá, a JP Mirai, que reúne a JICA, né, empresas, sindicatos e outras entidades. Até agora, Ah, pra quem não sabe, tá, a JICA, ela costuma dar curso de Nihongo também. Tá, então eu acho muito bacana. Então você vê que ela tá engajada nessas coisas também. Até agora, vários fabricantes listados na prestigiosa primeira sessão da Bolsa de Valores de Tóquio demonstraram interesse em se envolver. O sistema estará instalado, né, e funcionando na primavera, se tudo ocorrer conforme o planejado, disse o JP Mirai. Por que que há empresas que estão na Bolsa de Valores? Porque aquela velha história é pra evitar problemas com o nome da empresa. E gosta de ver assim, empresas que promovem a discriminação dentro das firmas, ou que não dão um tratamento adequado, ou que tem muitos acidentes de trabalho aqui no Japão, essas firmas, elas costumam sofrer certos boicotes, tá, da mesma forma que a Unicola, ela veio ontem, a público, pra falar que o seu sistema de fabricação das roupas, ela não vai de contra os direitos humanos. Por quê? Houve uma reportagem tempos atrás, que era falando que a Unicola tava comprando roupa da China, e uma das fábricas da China tava empregando aquele, como é que se fala, aqueles descendentes de chineses, no caso assim, os uigurs, né, no caso assim, com discriminação, porque esse povo era, colocaram esse povo pra fazer um trabalho meio escravo ali, tá, então empresas que tem esses nomes associados a esse tipo de empreitada, elas costumam ser excluídas, tá, tanto que a Nike, teve uma fábrica da Nike também que foi associada a isso, o que que aconteceu? A Nike foi lá e cortou totalmente o vínculo com essa empresa, tá, pro quê? Pra evitar desgaste no nome da empresa, e a Nike veio a mesma coisa ontem a público, eu não gravei essa matéria, mas quem acompanha o jornal japonês aqui, ontem, viu esse tipo de coisa, tá, então realmente tem que se tomar cuidado, por isso que empresas que tem suas ações nas bolsas de valores, elas valorizam muito isso, porque é o seu nome, é a sua marca, é a mesma coisa, é o meu nome, a minha marca aqui, o canal, tá, por isso que eu prezo muitas informações que eu trago, eu não trago qualquer porcaria pra você, tá, e não saio inventando qualquer porcaria, tudo que eu costumo trazer, você vê que eu leio aqui, porque ela tem fontes fundadas em outros locais, e geralmente eu já falo as fontes, né, que são fontes de prestígio que eu uso, tá, então, continuando, inicialmente, espera-se que vários milhares de trabalhadores estrangeiros sejam cobertos pelo sistema, com um número aumentando para cerca de 200 mil até 2023, então você vê que tá perto, não tá longe, as empresas devem pagar uma taxa para fazer parte do projeto, o que lhes permite, também registrar seus parceiros de negócios, se esses, né, se essa parte der o seu consentimento, por que disso? Porque aquela velha história, dependendo, eles podem criar uma certificação para essas empresas, essa empresa aqui está em conformidade com os direitos humanos, com os direitos trabalhistas, e etc, tá, e nisso, o que que acontece? Determinadas pessoas são engajadas nisso, elas vão dar mais valor àquele produto, então elas vão recomendar mais o produto, serviço de tal empresa, e nisso a empresa tende a ganhar muito mais. Os trabalhadores estrangeiros, principalmente estagiários, estudantes, e emprego de meio período, serão solicitados a baixar aplicativos dedicados em seus smartphones ou fornecer dados de contatos para que possam ser notificados sobre a identificação comum para fazer o login no sistema de suporte. Então é aquilo que eu já cansei de falar também. Estudantes estrangeiros que querem vir para o Japão fazer intercâmbio, podem trabalhar? Pode trabalhar. Mas eles têm um limite de horas por semana, mas eles podem trabalhar. não vão ganhar horrores. Mas é aquela velha história para quem quer dar o início de vida no Japão. Se você quer um caminho melhor, sai caro, sai caro. Mas é aquela velha história que eu já cansei de falar também. Seu sonho tem um preço. Você está disposto a pagar o preço desse sonho? Porque o preço desse sonho não é só financeiro, tem psicológico e sentimental também. Jovem cuidado. Eles poderão consultar equipes em oito idiomas sobre salários não pagos e outras questões trabalhistas por meio de bate-papos online, correio e telefone. Suas queixas serão comunicadas periodicamente aos representantes dos empregadores sem identificação de quem fez a reclamação. Esse acordo tem o objetivo de servir como uma janela para que os trabalhadores estrangeiros pressionem por um melhor ambiente de trabalho e ao mesmo tempo permaneçam anônimos. para as empresas permitirá que reconheçam as questões trabalhistas que envolvem os seus parceiros de negócios antes que as coisas se agravem. É aquilo, depois que veio a público o nome já foi exposto, meu ó, se lascou. para evitar esse tipo de coisa é melhor já resolver enquanto está pequenininho ali. Quanto às queixas consideradas potencialmente graves, os conselheiros estarão disponíveis para fornecer apoio constante até que os problemas sejam resolvidos. Um exemplo disso, assédio sexual. Assédio sexual dentro de firmas e empresas é considerado algo muito grave, que leva a demissão assim, imediata. Então, já dá para você sacar. E nessa brincadeira toda, seja dentro de fábrica ou dentro de empreiteira ou entre funcionários da própria empreiteira, se houver questão de assédio, igual por exemplo, tanto ou se as dão em cima de mulheres, por exemplo. Isso é uma questão de um assédio. e nisso dá problema. Então, realmente tem que se tomar. Isso é só o exemplo. Existem outros exemplos também. Mas, de qualquer maneira, fique atento à situação. Se isso não funcionar, esses casos serão encaminhados a um órgão alternativo de resolução de disputa a ser estabelecido por uma ordem de advogados para permitir que os advogados tentem resolver os problemas. O objetivo do sistema é garantir que os trabalhadores que precisam de uma ajuda não sofram sozinhos em silêncio por falta de recursos para financiar uma batalha judicial, especialmente quando o tempo está em contagem regressiva para o retorno aos seus países de origem. Sim, houve muitos casos aqui no Japão também que pessoas que deram entrada na parte judicial nisso foram deportadas e não puderam ver ou saber os resultados do que aconteceu ali, aqui no Japão em seus países. Houve casos até recentemente disso, falando, então, toma cuidado. Até agora não havia nenhum local disponível no Japão onde os trabalhadores e empregadores estrangeiros pudessem discutir seus direitos em pé de igualdade, disse um advogado versado em questões trabalhistas. As empresas que participam da configuração podem esperar se beneficiar, pois elas e seus fornecedores provavelmente serão vistos como empregadores mais responsáveis dado o envolvimento da dica e de uma ordem dos advogados. É aquilo que eu havia falado antes, um selo de certificação. Então, já dá para você sacar que muita coisa pode ser que mude a partir do ano que vem. Só que isso vai depender do quê? Muito do empregador também, se ele quiser fazer parte desse grupo, desse sistema e das pessoas envolvidas. Pessoas envolvidas que eu falo assim, eu, você, para sempre olhar esse tipo de aplicativo, procurar ajuda, não ficar omisso a certas coisas. Mas agora, então praticamente a partir do ano que vem, haverá um canal onde as pessoas poderão reclamar. Poderão, como é que se fala assim, ter sua voz ouvida. Eu acho bacana, bacana, demais. Mas já dá para você sacar que nem tudo que parece aqui no Japão é aquilo, tá? Nem tudo que é luz é ouro. Por isso que eu estou trazendo para você, você vê que na própria reportagem falou em questão salarial. então nem tudo que reluz é ouro, tá? Não vai avançando na lua achando que é queijo, tá? Porque às vezes ganância demais dá dor de cabeça, tá? Pode levar a consequências assim, meio catastróficas, então, tome cuidado, tá? Eu estou trazendo isso para você, por quê? Para você ficar atento nesse tipo de coisa. Então fique sempre atento a informações da JP, escreve JP, tá? Mirai e da GICA. É, GICA é J-I-C-A, tá? Em relação a esse tipo de coisa, porque assim que eles lançarem esse sistema, esse sistema vier a ser implementado como eles estão falando que vão ser, meu, vai ajudar muita gente, tá? E nisso vocês podem conseguir aconselhamento com advogados, né? Não estou falando que o sindicato é ruim, mas você vê que você ter um, um, como é que se fala assim, um advogado trabalhista te auxiliar na Limeu, é bacana demais também, tá? Claro que você pode recorrer ao sindicato, mas eu não sei se o sindicato ele vai conseguir ter a mesma abrangência de informações igual nesse caso, né? Você vê que é uma iniciativa nova que junta as duas partes. Então, eu acho muito bacana, tá? Então, eu espero ter quebrado aquela ideia, tá? que o Japão está prosperando pra cacete e que tem emprego a rodo, tá? Que está todo mundo feliz, ninguém está passando fome, tá? Então, já deu pra você sacar aqui de acordo com a matéria, tá? mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.